Hoje eu vou mostrar a vocês a estrutura de um evento. É claro que esse é um evento diferenciado, né? Então, ele se chama Mobility and Show. É um evento voltado, nasceu, vamos dizer assim, para o setor automotivo, para as adaptações e tudo que envolve autoescolas, despachantes que fazem isenção, tudo que tem a ver com a acessibilidade e o setor automotivo. Mas ela vem crescendo e outras empresas voltadas ao público com deficiência estão começando a participar como expositores. E daí, então, como o foco é justamente a acessibilidade, a pessoa com deficiência, é um evento acessível. Esse ano, ele está sendo aqui no estádio do Pacaembu. Então, primeiro, a preocupação deles é o estacionamento. Por si só, aqui já tem estacionamento. Mas como o público vai ser muito grande, as vagas não vão comportar o número de pessoas com deficiências que vão vir visitar o lugar. Então, eles colocaram pessoas ali para controlar o estacionamento e ajeitar melhor onde as pessoas podem estacionar. As pessoas em cadeira de rodas, por exemplo, elas estacionam um pouco mais perto aqui da entrada. Hoje tem, vamos dizer, um dificultador, não sei se seria esse o termo, mas você tem uma feira livre, né? Ali, aqui na Praça Charles Miller. Uma feira de alimentos. Então, vem gente, além dessa feira aqui, de um evento, vem o pessoal para comprar os alimentos. Então, se bem que o pessoal não sobe até aqui em cima para fazer as compras lá embaixo. Aqui vai ser a entrada. Ali do lado, o credenciamento, certo? E eu vou mostrar mais coisas à medida que a gente vai entrando. Então, a gente vê lá de fora e aqui é a entrada. Lembrando que a gente está aqui no estádio de futebol e a estrutura daqui deveria ser totalmente acessível. Mas você vê que nessa entrada você tem essas grelhas que dão justamente no sentido de circulação. Então, a rodinha, ela pode entrar no meio dessa fresta. Então, isso daqui é colocar uma adaptação para que a gente possa passar por aqui com tranquilidade. E daí, aqui a estrutura montada. Ali são tendas, né? Com toda a estrutura. Porque isso daqui já nós estamos no meio do campo de futebol. Então, é algo parecido com os hospitais de campanha. Mas vamos ver isso lá mais para frente. Acho que eu estava enganado. Porque eu já estou dentro da estrutura, né? Que eu falei que era uma tenda. Mas isso daqui é uma parte concretada. Veja só. Um banheiro. E a gente está no meio do que seria o gramado, né? Mas acho que eles estão em reforma. Não sei se dá para ver. Vou inverter a câmera aqui. Está vendo lá fora? Ali é onde seriam as arquibancadas. Certo? Mas está. eles estão reformando. Então, isso daqui já é uma estrutura praticamente permanente. Veja só. Tem câmera. Tem tudo aqui. E daí, eu não sei exatamente o que o pessoal vai fazer e está fazendo. Deixa eu passar o pessoal ali. E aqui eu quero mostrar o banheiro. Certo? É um banheiro coletivo masculino. Eu sempre falo para colocar os unissex, acessíveis unissex. Para pessoas que têm um acompanhante de um sexo diferente. Mas vamos dar uma olhada como é que está a estrutura desse banheiro. Vindo aqui da entrada, certo? Logo de frente você tem o banheiro acessível. A cabine acessível. Você tem a porta com barra. Essa tranca aqui, eu sempre falo que ela é meio ruimzinha. para todos e não só para a pessoa com deficiência. Entrando, então, questão de espaço. Ela é ele é bastante espaçoso, né? Veja só. Dá para dar um giro de 360. Vou inverter a câmera aqui. Assim fica mais melhor para mostrar. Né? Então, veja, a porta, aqui a pia, né? É, torneira de monocomando, você bate, né? Ela aciona, tem um bom tempo, né? De saída de água, que algumas, tem um tempo muito curto. É? Ó. Conte aí, quanto tempo esse negócio está durando? Ainda não parou, hein? Está durando bastante tempo. E, você tem as barras nas laterais, né? Um pouquinho mais embaixo, outro um pouco parou, praticamente agora. Um pouquinho mais em cima, aqui, aqui os, é, papel toalha e a saboneteira aqui, que você consegue ao alcance, o espelho na frente, você tem também um trocador, né? E o vaso sanitário. O vaso sanitário, ele tem um espaço para aproximação, né? Aqui, as barras de apoio, né? As horizontais, a vertical, e você tem o botão de alarme e aqui, a descarga, vamos dizer. Ela, ela é suave, mas eu acho que é a área para você apertar, vou mudar de novo. É, é um botão pequeno, que às vezes, se a pessoa não tem, não consegue fazer isso, ela vem, ela tenta acionar, veja, deveria ser uma área maior, que com empurrão assim, você conseguisse acionar essa descarga. E o chuveirinho? Só que o chuveirinho está muito distante, né? Ele, aqui, eu acho que deveria ficar aqui na parede lateral, porque, imagina, você sentado aqui, você vai ter que alcançar com a mão, quer ver, fazer uma simulação, não sei se vai dar uma simulação, exatamente, porque eu não vou passar aqui para o processo sanitário, mas vamos dizer que proporcionalmente, proporcionalmente, vamos dizer, eu estou aqui sentado e o chuveirinho está aqui atrás, né? Do, eu tenho que fazer esse movimento aqui, que é muito difícil, né? para pegar, certo? Ela tinha que estar no alcance aqui do lado, eu conseguisse pegar, pegar o chuveirinho, e não atrás e longe, porque é como isso daqui está, veja, está atrás e longe, dá para perceber? Quais são essas observações que eu tenho? Nessa parte do fundo, a gente tem os auditórios, né? na verdade, eu não sei a razão pela qual eles colocaram num plano mais elevado. Tudo bem que eles colocaram rampas aqui, mas por que não fazer no chão? Sempre foi no chão e porque a rampa, queira ou não, é um dificultador, certo? Então, deve ter alguma justificativa para isso. Eu vou tentar conversar com a organização e saber o porquê disso, mas uma das coisas que eu coloco, né? Às vezes em palcos, auditórios, é que às vezes a acessibilidade é feita para o espectador, mas quando você tem um palestrante, ele não tem como entrar no palco. Então, isso é bom ver em todos os eventos, né? Um, acesso permanente e não só quando vier um palestrante com deficiência. Como eu disse, você tem e esse é o acesso único, certo? Você não tem rampa e escada. Todo mundo vai aqui pela rampa, é um caminho único. Isso é acessibilidade para todos, né? bom, não sei se eu quero retificar a retificação. É porque eu disse que isso daqui, primeiro eu disse que era um negócio montado, depois que eu disse que era permanente, mas agora eu já não sei mais, eu acho que é uma coisa temporária, só que muito bem feita, vendo aqui o teto de lona, tudo mais, mas o chão, isso daqui, ele não é aquele negócio louco, né? É, isso tem paredes, tem uma estrutura e em alguns lugares parece uma coisa permanente até. Então, está muito bem feito, certo? É, está de parabéns. Agora, eu quero colocar uma outra questão, né, dos eventos, porque você for ver, eles não têm aqueles estandes tradicionais que têm um degrau, né? Aqui é tudo no nível do chão. Está vendo? Tudo no nível do chão. Então, você não precisa de rampas, né, e, porque aqueles estandes com degrau e às vezes tem mais patamares acima, ele, às vezes, dependendo do tamanho do estande, ele tem algum lugar que você tem que dar volta, às vezes coloca um móvel na frente da rampa, então, isso é muito ruim para a acessibilidade. E, às vezes, não tem função nenhuma, a não ser uma questão estética, que seja, às vezes, ter uma afiação por baixo ou coisa parecida, mas isso é uma questão de você reformular a estrutura do seu estande, certo? Pegue e coloque a afiação para um outro lugar, tudo que você coloca por baixo, dá para colocar por cima, é a mesma coisa do que a eletricidade nas ruas, que vão nos postes, dá para, ali é o inverso, dá para você colocar por baixo, uma afiação subterrânea, então, a gente pode inverter isso daqui também, se tiver uma afiação por baixo daquele piso, aquele tablado, coloca a coisa por cima, elimina esses degraus, porque é ruim, não só para mim, já vi muita gente caindo, muitas limitações que isso causa, então, é repensar as estruturas de um evento. Aqui eu quero destacar um outro serviço, que logo depois da entrada, você tem aqui essa barraquinha de acompanhantes, são voluntários, que por vezes eles podem acompanhar, guiar pessoas cegas, ou também empurrar cadeira de rodas, de cadeirantes, então, são um auxílio para a pessoa que vem e precisa de uma ajuda. e aqui você tem empréstimos de scooters elétricos para a pessoa também, num evento que vai estar rodando aí por vários metros, quilômetros por dentro da feira, ela ter uma cadeira motorizada para que não se desgaste tanto. Então, são dois serviços exclusivos e que realmente eu já vi essa mesma empresa que empresta cadeiras elétricas, eu já vi em alguns outros eventos, eventos grandes como Rock in Rio, mas esse particularmente de acompanhantes, isso daí já é uma coisa mais difícil, acho que mais vejo em eventos voltados para a pessoa com deficiência, mas seria algo muito interessante, até porque você está pegando voluntários, e o pessoal é muito feliz, o pessoal recebe um treinamento para fazer o guiamento, o pessoal sai muito feliz de fazer essa boa ação, além do que o evento também vai prestar um serviço a mais.